Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa terça-feira, o jovem Pedro Escobar, de 19 anos, que é filho do apresentador Alex Escobar, fez uma revelação chocante em suas redes sociais. Ele disse que o pai não paga sua atenção nem os seus estudos e que negligencia um quadro de depressão que ele tem. Pedro também afirmou que o pai ficou três meses sem falar com ele, depois de descobrir que o filho era homossexual. Após as revelações, a irmã de Pedro foi a público. Ela refutou a versão e disse que o irmão já foi diagnosticado como sociopata. Durante um evento sobre segurança pública, o ministro Sérgio Moro diz estar preocupado com o suicídio entre policiais. Ele revelou que o trabalho dos agentes promove uma pressão desumana e que o amparo dado a eles, infelizmente, não é o ideal. O cantor Arlindo Cruz está internado em um hospital do Rio de Janeiro. Ele teve que trocar uma válvula para melhorar o bombeamento do sangue no cérebro. A cirurgia é uma consequência do AVC que ele sofreu em 2017. Arlindo Cruz deve ter alta na quinta-feira. E Cristiano Ronaldo revelou que pensa em aposentadoria. Em uma entrevista para um portal de notícias de esportes, ele falou sobre os seus pensamentos para o futuro. Disse que já se vê fora dos gramados e que a sua aposentadoria pode sair daqui a um ano ou dois. Para saber mais dessas e de outras notícias, é só entrar em nosso site e nas redes sociais. Não deixe de se inscrever para ficar sempre informado. Plano News é notícia de verdade.